Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na internet e também em principais portais de comunicação por todo o nosso Brasil, chega notícia que é confirmada agora há pouco no qual infelizmente perdemos mais um querido nome, que se envolveu num terrível acidente a gente vê inclusive nesse exato momento algumas imagens que vem sendo divulgadas dos veículos envolvidos nessa colisão que terminou da pior forma possível e vemos que um dos veículos ficou praticamente irreconhecível e aqui a gente vai trazer todos os detalhes dessa notícia, dessa tragédia que acaba sendo confirmada informações que chegam também envolvendo os familiares do ex-jogador de futebol Zagallo notícia que surpreende que envolve a herança do ex-jogador já que antes pessoal de partir ele teria feito um testamento com decisões pra lá de inesperadas os filhos dele não imaginavam e agora a notícia acaba sendo divulgada na mídia e o que o ídolo né gente do futebol brasileiro teria expressado nesse testamento vem surpreendendo a todos e polêmica envolvendo a cantora funkeira Juju Toddynho já perguntando pra você o que você acha da artista? curte as músicas da cantora? conte aqui pra gente nos comentários tudo isso e muito mais você confere agora mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando só vou pedir pra você se for novo por aqui já aproveita e inscreva-se em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e também já aproveita e ativa o sininho das notificações pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos às notícias logo após a vinheta pois bem pessoal já já todos os detalhes desse terrível acidente que terminou né da pior forma possível porém pessoal vamos iniciar trazendo essa polêmica que envolve a cantora funkeira Juju Toddynho que acabou se manifestando e internautas claro deixaram né seus comentários dando sua opinião sobre o assunto que ela acabou levando pras redes sociais a informação inclusive foi divulgada pelo portal de notícias o dia que na manchete publicada diz o seguinte abre aspas indignada Juju Toddynho reclama do preço dos alimentos no mercado abre aspas isso não é normal a cantora gente utilizou seus stories do instagram e mostrou sua decepção ao surgir gente ao surgir num estacionamento de um supermercado indignada por meio do seu perfil do instagram ela acabou reclamando dos preços dos alimentos enquanto né fazia compras em um momento gente como a gente ela contou que se surpreendeu com os valores dos produtos olha só o que ela disse abre aspas artista tem empregada que faz tudo vai lá vai no mercado não pra tu ver a vida não é um morango não Juju Toddynho uma mulher real eu vou falar as coisas estão caras hein e a tendência é só piorar ai Juju você está reclamando e pode pagar eu posso mas tenho noção das coisas o quilo da batata 11,98 pô isso não é normal tu viu o quilo do alho 19,38 não é normal as coisas estão caras não pense você que as coisas vão mudar porque não vai não o bagulho tá doido gente lembrei aqui o azeite custa 48,50 reais praticamente azeite? eu não digo é nada vamos aguardar falou Juju Toddynho bastante indignada vale dizer né que logo surgiram vários comentários e alguns internautas chegaram a reclamar né que se pra ela os preços já estavam ruins imaginem só né pra aquelas pessoas pertencentes a classe D ou E e você o que pensa sobre tudo isso? concorda com Juju Toddynho? conte pra gente aqui nos comentários e olha só gente notícia que chega que envolve os familiares do ex jogador de futebol Zagalo a informação inclusive foi divulgada por meio do portal de notícias revista Ken trazendo detalhes dessa informação a gente sabe né que o ex jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagalo infelizmente acabou falecendo no último dia 5 de janeiro ainda do ano né desse ano de 2024 e acabou né deixando uma herança para os seus quatro filhos porém gente algo né acabou surpreendendo a todos a informação inclusive foi divulgada pelo portal de notícias UOL que dão conta que o ídolo do futebol brasileiro teria gente expressado seu desejo de deixar metade dos seus bens só para um filho para o filho caçula Zagalo também teria né explicitado seu descontentamento com três dos seus quatro filhos Zagalo gente segundo essas informações que foram divulgadas teria supostamente acusado de tentativa de extorsão e de anulação do inventário de alcina de Castro Zagalo sua mulher que morreu em 2012 e aí né gente segundo informações o documento Zagalo nomeia o caçula para ficar com maior parte de seus bens e se diz profundamente triste e magoado com os outros três filhos então ele teria decidido destinar os 50% na totalidade para o caçula enquanto o restante né os outros 50% seria partilhado entre os quatro filhos totalizando 12,5% da herança para cada um assim gente o caçula ficaria com cerca de 62,5% dos bens do tetracampeão e essa última notícia que chega gente é muito triste já que infelizmente mais uma tragédia mais um terrível acidente infelizmente acabou da pior forma possível de acordo gente com informações inclusive divulgadas pelo portal de notícia G1 o acidente teria ocorrido nas estradas de Goiás envolvendo dois veículos vale dizer que o acidente teria sido tão grave tão brusco que o motor de um dos veículos teria sido arremessado e as duas vítimas fatais ficaram presas as ferragens e estavam sem os sinais vitais quando os bombeiros que foram acionados rapidamente chegaram ali no local imagens que a gente está vendo inclusive agora na tela mostram que os carros ficaram praticamente destruídos e a dinâmica da forma em que tudo e como tudo aconteceu não foram divulgadas de acordo gente com informações divulgadas o acidente aconteceu na GO 060 entre Santa Bárbara de Goiás e Claudinápolis distrito de Nazário e segundo o pessoal corpo de bombeiros os veículos teriam batido de frente e entre as vítimas está um querido nome infelizmente acabou falecendo com seus 56 anos de idade o pastor Arnaldo Moreira no outro veículo estava o médico Tiago Birajara de 39 anos que voltava para sua casa após um plantão de 12 horas nossos sentimentos aos familiares e amigos